Crá... Quanto táxi? Quanto táxi da Vila Vitéi? E da P? Por Agudabarão E da P? Ainda, pai É a marca de PCX? 125, 150 E é de fuga, preto? É de fuga, de fuga Ai, porca a perna Dá um recado pra tua mulher de amor Melissa Um abração Te amo, tá, meu amor? Um abraço Quanto tempo junto? Quanto tempo junto? Cinco anos, pai Muita amor Muita paixão Cadê ela? Tá dormindo com o meu filhote? Você tá aqui curtindo Tá aqui curtindo, né? Tô aqui curtindo o gilet Mas tem dia que tu ficar com o filho e ela sai, né? Acertou Acertou Porra Me tira de perna curta, hein? Porra, por isso que eu não cresci, me dá Ah, mano Calma aí Que? Caralho Caralho Que miserável Ah Valeu, eu dou aqui um pouco a perna Quebrando tudo aqui na Leonor, valeu? Pior que ele tem cara de, de, de baluco com altura normal Vai, vai descer na câmera, velho A perna é pequenininha É só a perna, tá ligado? Que é pequena, mano Caralho, mano Porca perna, mano O cara tem filho, meu irmão Porca perna, mas deve ter uma pica gigante, meu irmão O quê? Deus sabe o que faz Deus nunca deixa ninguém, deixa ninguém sem nada Sempre dá algo a mais Deve ter uma piroca gigante O quê? Deixa eu me perdoe Pichão da Leonor NGV não para Olha a Morena com as três, seis horas da manhã Dá uma rodada, Morena Vem causando, né? Claro Bonita de natureza, né? Não, tipo assim, minha mãe me fez Então a genética é boa E onde está tua mãe? O pai e a mãe Não, meu pai não, mas minha mãe E aí, mora aqui mesmo? Moro, moro na Coab Tá gostando do bair? Tô, tá legal Tá apresentável, né? E aí, alguém te leva hoje? Não, eu sou casada Bem casada? Infelizmente, Caô, felizmente Ganhou o quê de presente, ano e namorado? Ganhei um pau Se você pudesse me dizer O pau você ganha todo dia Que isso? Tipo assim, eu ganhei o amor, sabe? Eu amo ele Ele sabe disso Não ganhou nada Não, não vale O que vale é o amor, né? Não, eu sei que o amor vale tudo Não, claro Mas é bom presentear alguém que ama, né? De vez em quando Ele sempre quer ama... Não Para de fofoca com o nome dos outros É uma morena dessa Já de namorar não ganha nada Não, não, não Não, não Que patinho Não, não Entendi que divulga meu trabalho Entendi que Então divulga seu trabalho Oh, Mariana Vem cá, divulga meu trabalho Ah, não Eu vou fazer o trabalho Eu faço unha, gente Vai lá fazer no meu salão Faz unha de homem também? Faço, todo tipo Tira unha encravada? Claro Não é não? Você é braba Unha Claro Tira muito bife Sempre tem outra mais braba, entendeu? Tira bife é forte Tem cara que tira muito bife É, tem, né? Tira bife aqui Ei, vamos jogar para a lua, né? Não, vamos jogar não Não, né? Não Não ganhou presente Você vai jogar para a lua? Não vale, né? Não vai ganhar nada Ela está ganhando novo Não está adiantando Assim não está adiantando É um prazer para lá Prazer também Joga para a lua que é certo Caralho, legal Hoje está foda, hein? Hoje está foda O que é que está faltando? Pô, mano Está faltando alguém me olhar Que porra Vem cá 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 Ih, mano A mulher do cara Qual é, mané? Puta que vale A mulher do cara, velho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aqui, ó Está solteiro, moreno Está solteiro Ó, moleque O que é, moreno? Bora, vem cá Vai Vai, quer? Vem cá, quer, moreno? Não Vem cá Não, não, mané Vem cá, vem cá Ah, não Olha o câmera, mané Pô, mano O câmera zará, mané Pô, mané Que merda, cara Beli, belinha O nome dele é Jamal Doc, canale Oi Não, cantada 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 Porra, assim do nada É, do nada, velho Azadão Eu falo que não é porra É porra, velho Assim é porra Ele te quer, hein Vai lá Eu não tenho nenhuma na cabeça, não Eu não tenho nenhuma na cabeça O que, cantada? É, cantada tem um lento Ele não tem cantada Ele não tem cantada Os caras são muito nerdo, mané Ela não é sua namorada? Não, eu tô conhecendo ela, então Tadinho, mano Tadinho, mano Tô conhecendo ela Tava Tava Pô, mano Eles botam a boca aqui Puta que pariu Eu used to rule Trees rise when I get I don't need a drink To drink the streets I used to rule Caralho, o cartel é de cama, né? Que pique, hein? Caralho, viado. Que merda. Caralho. Que merda, viado. Caralho, tadinho do moleque, mano. Era dele. Era a mina dele. Mentira, caralho. Tá puento. Vai ser um somato, é problema. Caralho. Pega no sangue, vai ser um somato, pô. Pega no sangue, vai ser um somato, é problema. Caralho. Que merda, mano. Que merda aí. E ela aqui, ó. Desculpa, pai. Pô, desculpa, pai. Beija ele agora. É isso. Uma nova amizade. Já na baluna, tá sincero. Tá na hora. LGBNU não para. Comunidade do sangueiro São Gonçalo. LGBNU, pela segunda vez, é a maior emissora de comunidade. Quem falou que não tem mulher bonita? Olha a morena que eu achei. 10 para as 3 da manhã. Meteu um coral. Chamou a atenção. Uma marca do bronze, né? Esquece, porque a mãe tem parceria aqui no bagulho. Pega a visão. Eita, que falha. Calma, minha amiga. Dá uma rodada, morena. Bonita. E aí, casada, solteira? Tô solteira, tô na pista, família. Pega a visão. Puta, esse jeitinho de falar. Pega a visão, né? Meteu um cílio 10G, né? Claro, entendeu? Esse daí nem chegou no Brasil ainda, esses 10G. Jamais, entendeu? Esse daí foi importado muito caro. E aí, sai com alguém hoje? Bem melhor forma, né? Não, entendeu? Arrastar passião aqui pro lado dessa calcinha, amor. Entendeu? Hoje tá preparado. Hoje tá pro caô, né? Hoje eu tô, hoje eu tô pro crime, porra. Hoje tá pro caô, né? Hoje eu tô pro crime, porra. Pega a visão. Do jeito que você bebe, lá na hora, você é assim. Calma aí. Já foi, já foi, porra. Só vendo. Só vendo pra saber, porra. Quem provou, provou, né? Sabe, né? Ainda, porra. Esquece. Pode ser chamada de que assim, ó? Aqui, ó. Barbie do tráfico, porra. Puta que pariu. A Barbie do tráfico? Ainda. Barbie do tráfico tá na pista, caralho. Aí ele pode botar... Não vai botar nada. Não é pro comercial. Oi, eu sou o Nilfinesci no Twitter. E você está assistindo o Desmantel. Caralho. Ai, nós desenrola aí no off, entendeu? Porque nós só desenrola no off. Pega a visão. Pega a visão, né? Ainda, porra. Pega a visão, né? Você tá com a visão legal, né? Claro. Você hoje tá pro caô, né? Ainda. Eu já tô pro crime. Eu quero nem saber de porra nenhuma. Pouco pra entender, parceiro. Você tá pro crime hoje. Ainda, arrasta pra cima. E aí, homem casado, homem solteiro? Fala direito, porra. Eu sou solteira, tô solteira. Qual homem casado que você quer ou homem solteiro? Eu? Tanto faz, porra. Tá pro caô, né? Tanto faz. Quem cair na rede hoje não sabe. Hoje eu tô pro crime, eu quero saber de nada não, porra. Não sabe a quantidade, né? Calma, é que você tá nervoso, colega. Eu tô nervoso? Calma, você tá nervoso também. Não é assim que nós mantém a conduta que nós é como? Você é insuportável. Entendeu? Eu tô nervoso, né? E você, como que tá, então? Eu tô trilouca, vai. Tá louco, eu tô nervoso, né? Claro. Então hoje vai fazer barba, cabelo, bigode. Fica morrendo muito assim não, também não. Pega a visão, porra. Se não vai subar pra tu, já tô logo falando. Eita, segurando firme, né? Claro. Nós não tá de marola não, porra. Nós tá na pista. Caralho. É esse tamanho mesmo que você gosta? Ah, calma aí. Pô, o negócio é pi... Pô, o negócio é... Negão é segura, segura a marimba, mano. Até maior, Ben. Eba, meu Deus. Meu Deus, pô, isso aí corta a moda. Joga pra lua que é sucesso. Hoje ela tá... Bonita ela é, mas... 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 Vocês que vão dizer aí nos comentários. Já jogou pra galera, ele é pica. Aí, galera. Rebeta. Mais. Joga pra lua que é sucesso. Joga nada. Vai aparecer tu. Último da noite, hein. Vou de bicho. NG, Belu não para. Estamos aqui no Arraial na fechinha delas. Olha o Moreno que eu achei. Meteu um estilo diferente. Que isso. Que isso, sistema na bota. Com o óculos escuro. Tá mais foda hoje, velho. Não, não. Tô fiel. Tô fiel. É fiel? É fiel. Tá casado? Não, solteiro. Mas tô fiel a mim. Ih. A mim, cadê? E aí? Tu não sai com ninguém? Não quer comer ninguém? Não, não, não. Tô suave. Hoje eu tô soca... Tô so... Oi? Tô socado. Ai. Oi? Tá socado? Sei lá, sei lá. Tá... Qual o estilo de mulher você gosta? De o? De o? De mulher você gosta? Magrinha, magrinha. Eu gosto de magrinha. Gosto de magrinha. Eu gosto de magrinha. Uma magrinha, tio. Uma magrinha leva o teu dinheiro fácil, né? Aham, aham. É o pico. Hoje, não tô nem só com a força, nem só com a força. Só com preguiça. Só com preguiça. O que é o barulho? Quero ninguém, não. Quero ninguém, não. Dá a socarna, então, pra viver essa socarna com preguiça. Vai. Não, é você, não. Olha. Achei que ele é uma... Porra, macetabina. Soca, vai. Soca, soca. Soca, vai. Oi. Puta, que pariu. É segredo. Sensualizou, né, porra? Aham, tem que sensualizar, porra. Aí, esse é o macete. Aham. Os hidrojúnios ficam com o rabicó, porra. Oi? Os hidrojúnios ficam com o rabicó. Rabicó. Hidrojúnio? Aham, rabicó. Do sítio, pica com o amarelo. Vendo-te a Nastácia. Tu quer o rabicó? Rabicó. Mas por que rabicó? Meu vulgo. Tá com o rabo assim, batar rabicó? Desde pequeno, rabicó. Desde pequeno? Fona pra Luga, pra Marte, pra Júpiter, pra Só, que é sucesso. Esse daqui é o Soca, preguiça. Porra, Soca, preguiça. Se eu, Amí, não quero ninguém, porra. Ai, caralho. Quero curtir. Só que é sucesso. E é isso. A vida tá gostosa. Brota na gris, que é sucesso. Caralho, muito pica, mano. O trinho, né? O trem e o trenura, né? Olha a preta que eu achei. Dá uma rodada, preta. Meteu umas 200 gramas de cabelo, né? Claro. 200 gramas. Preta americana, né? Sim. Vale você. Meteu um pichado diferente. É. Tá na moda? Melhor, vale. Melhor, vale. E você? Caralho. Dá uma rodada branca. Calma, branca. Caralho. Calma. Quero ver até o chão. Quero ver até o chão. Quero ver. Que isso? Que isso? Número... Número 44, né? 44. E aí, vai levar alguém hoje? Talvez, não sei, né? Morou pra alguém? Vários. E aí, vocês estão casadas ou solteiras? Sou casada. Vem casada? Sou casada. Muita coisa. Ganho presente. Vou ganhar hoje. Vixi. Ah, eu tenho certeza que você vai ganhar? Ganho. Vixi. Você escolheu o quê? Não escolhi nada, porque quem dá presente a gente não tem que escolher. Mais uma grávida, mané. Caralho. Não sei também, surpresa. Você não comprou nada. Não, eu não comprei nada, mas não. E você, vai ganhar presente hoje? Não. Tá solteira? Não. Não. Tá sofrendo? Não. Não tô sofrendo. E aí, vai passar o primeiro ano sem namorado? É. O meu também é, o meu filme é. É o primeiro ano sem namorado? Cinco anos. Cinco meses separado. Primeiro de namorado solteiro. Puta que pariu. Foda-se! Foda-se! Tá gostando dessa vida de solteiro? Com certeza. Não tem vida melhor. Livre e desimpedido. Não é qualquer um na bicha, né? É isso. É sobre isso. Bota a camisinha, né? Com certeza. Aham. Então tá bom. Eu tô 25 anos solteiro. Tá reclamando de quê, paizão? Caralho. Tá mesmo? Eu fiquei 27 anos solteiro. Proteção, vira o lugar. É igual a galera tabanabuna. Ai, meu Deus. Aí. Aí. Ele tá te olhando, preto, ó. Para. Ei! Se banca! Não! Aí é pico! Aí. Foi pego na vacilação. É muito bom. A NGB News é muito foda, mano. Muito foda. Não, chega. Galera, amanhã é dia de trabalhar. Eu nem vou dormir, mano. Vou fazer minhas musiquinhas aqui. E... E...